Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, já estamos começando o vídeo de hoje, pegando aquele famoso dropzinho, né galera? Lembrando que o servidor vai entrar, vai dar wipe, né galera? Vai dar wipe geral, bem. Então hoje é o último dia, galera, que a gente tem pra poder raidar, tá? Lembrando que hoje eu consegui gravar aí uns 4 vídeos de raid pra vocês. Hoje mesmo já vou ir lá raidar uma base aqui, galera, meu vizinho, né? Acabou fazendo a base de madrugada enquanto eu fui dormir. E uma base bem grandinha, tá galera? Um prédio, né? O Platinum já quis fazer um prédio do lado da base do alvo, mas não vai ficar assim, né, bem? Esse aqui, não sei, não, vou jogar flor, galera, eu tenho muitos aqui lá na base já. Eu tava indo buscar o drop aqui do aeroporto, galera, e acabei botando aquele drop ali no meio do nada, tá? Meu pai amado, olha isso, tem dois drops aqui, galera. É, um já tá aberto já, galera, alguém já abriu. Não pegaram nada que presta também. Quer dizer, se tinha alguma coisa que presta, já pegaram, né? Aqui não tem nada que presta. O outro aqui não foi aberto ainda. Vai dar pra empurrar o drop, né? Ué, galera, então se vir com um carro aqui, joga dentro do carro e leva pra base. É muito mais fácil. Deixa eu chamar o dropzinho aqui. Ele tava dentro do drop mesmo, galera, então eu já peguei, já... Vou jogar logo. Enquanto isso eu vou farmar aqui. E tem um outro drop também, galera, daquele outro normal que o avião joga. Lá, galera, vou mostrar pra eu falar em avião, vou mostrar pra vocês a velocidade do avião aqui nesse servidor, ó. Ó lá, lá vem ele, ó, presta o flash. Atchim! Esse é um, literalmente, um avião de guerra mesmo. É um tanque de guerra, ó. Um caça de guerra, né, bem? Só o drop que vai devagar, ó. É uma velocidade normal, mas o avião mesmo vem ligeiro pra caramba, galera. Esse servidor aqui, galera, tá bem modificado, tá? Então eu tenho que ficar farmando essas caixas aqui. Ó, até cartão roxo vem nessa caixa de arma aqui, né? Esse aqui eu não vou pegar nada. O que era só mais é bomba mesmo, galera. É, não diante você colocar muita forja na base, galera. Se você colocar a forja na base, os caras já vêm louco correndo pra raidar. Aqui no servidor 5x, galera, a galera raidar mais é base que tem luxo de raid. Então a galera pega mesmo só o luxo de raid. Aqui, galera, já chegou o dropzinho, vamos ver o que que vem. Tá dando uns leques nesse servidor aqui? Meu Deus, o que que é isso? Traje de cientista. Mas segura radiação também? Ah, galera, tipo aquele cientista lá das caixas de... Onde tem a sala de cartão, ó. Esse aqui, antiaéreo, não, já tem lá na base. Quem não se engano, 300 e pouco, galera, lá na base disso aqui. Então eu não vou pegar mais, não. Quanto mais, melhor, né? Mas não adianta, galera. Nunca vai gastar 300 munição, então não adianta ficar pegando essas coisas, não. Ah, aqui, ó. Achei o drop, ó. Sabia. Isso aqui eu vou tirar só o combustível. Isso aqui joga fora, joga fora, joga fora. Não vou querer nada disso aqui. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Isso aqui também não. Não vai querer nada disso aqui. Isso aqui tudo lixo. Ó, dropzinho já deve ter aberto. Já vamos lá pegar. Tomara que tenha vindo luxo de raid, ó. Que que é isso aqui? System, sei lá o quê. Não sei das quantas. Blá, blá, blá. Pronto, peguei. Vamos lá, abre logo. Opa, bazuca. Ah, só bazuca também, galera. O resto é só porcaria, só lixo. Bom, se fosse um servidor oficial, seria nice, né, galera? Um luxo desse. Mas aqui é um servidor 5x, então não vou nem pegar isso daí. Só o luxo de raid mesmo. Bom, eu já tô com o meu luxozinho de raid aqui. Vamos pegar o nosso L e já vamos raidar o nosso vizinho, galera. Eu vou ir de L, né? Mas a base é aqui do lado, tá, troca? A base é aqui em frente da minha base, galera. Mas por que que eu vou de L? Porque, ó, já tem até combustível no helicóptero. É, por que que eu vou de L, galera? Eu vou ficar voando baixo em volta da base. Se os caras começarem a atirar, eu sei que os caras estão online. Daí eu vou ter que ir lá e fazer um Jarvan, porque eu vou raidar eles online. Agora, se eles estiverem off, eles não vão atirar no L, né, troca? Obviamente. A não ser que eles sejam muito espertos também, né, bem. Espera eu descer pra eu poder me matar. Tá, mas como eu tenho a bazuca aqui agora, galera, e é um servidor que eu tenho muito loot de raid aqui já, eu vou... Eu começo a roquetar de longe do Jarvan. Calma, devagar, devagar. Meu Deus do céu. Ah, não, galera. Esse L tá com uma coma. Não tem lógica, não. Eu pusei certinho, galera. Ela só descei. É bonitinho. Aqui, galera. Essa aqui é a base, ó. A porta aqui, as partes de ferro parece que tá entrando em decay. Bom, eu vou lá na base trocar o loot, galera, de raid. Vou vir pra raidar já logo. Acelera, bem. O loot que eu vim aqui, galera, não foi o... Como ela tá entrando em decay, então eu vou raidar pelas portas mesmo, tá? Tá entrando em decay a parte do ferro, troca. Provavelmente o Splatinosus foi dormir, né, velho? E esqueceu de colocar o ferro no gabinete. É só levar lá na base. Bom, galera, já voltei com o nosso loot de raid. Essa arma aqui eu peguei num raid também, galera, que eu fiz. Um raid muito top, galera. Muito loot também que eu peguei lá. E amanhã eu posso... Na parte da manhã, tá, galera? Amanhã eu já posto pra vocês aí o outro raid onde eu achei essa arma aqui com skin, tá? Lembrando, galera, que tem umas skins desse jogo aqui que ela é muito cara, galera. Galera, raid é mesmo só pra pegar a arma que você tá com a skin. Opa, deixa o skin que você tá. A porta já tá quase na metade, galera, de... De dano, tá? Apesar que eu trouxe o C4 aqui, mas não vou nem precisar de usar o C4 aqui não, galera. Eu vou raidar só essa porta aqui primeiro, né? E vou dar uma olhada. E se não tiver... Só essas portas não levarem pra lugar nenhum, eu vou acabar raidando pela parede mesmo. Eu uso o C4 mesmo, bomba óleo. Tem, se não me engano, 20 ou 10 bomba óle lá na base. Eu volto lá buscar rapidinho. O servidor é pra 150 pessoas. Tem 25 online nesse momento. Então é bem improvável que eu vou tomar a counter raid aqui, galera. Porque eu nem tenho medo de tomar a counter raid aqui, não. Mas, obviamente, se perder o ciclo também, galera, não faz muita diferença, né? É bem fácil de raidar, galera. Que você vai quebrar uma pedra de sufuro, dá 1500 sufuro. É, não é um servidor bom pra quem já sabe jogar, né, galera. Pra quem já sabe jogar fica um servidor chato, né? Mas pra quem tá aprendendo a jogar, é um servidor muito divertido, tá? Nem por ser 5x, galera. Mas é pela questão das caixas, como eu falei pra vocês. O servidor é bem modificado. Não dá pra pular, eu vou colocar uma escadinha. Bom, tem a escada que tem 5, beleza. Vou colocar uma aqui embaixo. Como eu falei pra vocês, galera, esse servidor é bem modificado, tá? A questão de caixa, essas coisas, às vezes vem bomba dentro da caixa, bomba óleo, né? Vem no servidor oficial, também vem, né, galera? Só que aqui, praticamente, quase todas as caixas que você pega vêm em arma, tá? Esses drops mesmo, que vocês veem, tem luxo que nunca vem em servidor oficial e aqui vem, tá? Então, o servidor é bem modificado, tá muito divertido, né? O servidor é muito divertido mesmo. A galera aqui, ninguém é tóxico. Hack também, até agora não vi ninguém reclamando, galera. Bom, e falando em Hack, eu tenho uma arma que eu consegui segurar um pouco o recoil dela, que é a famosa Thompson, né? Não é uma arma muito boa, galera. Pra mim, pelo menos, é a melhor arma do jogo. Por quê, galera? É a única arma que eu tô conseguindo segurar o recoil. Opa, ó aqui, ó. 1.600 Jardis Sulfur, 1.550 e pouco. Opa, mais 1.000. 3K Jardis Sulfur, galera. Já pagou o raid. E agora aqui, galera, só tem essa porta. Não sei, hein? Quase esquisita, meu Deus do céu. Ó o lugar onde deveria ter porta, não tem. É, não foi o raidado, não, galera. Tá o gabinete aqui ainda. E tem que ter loot aqui, né? Não é possível. Esses caras fez a base de ontem pra hoje. De madrugada, né, galera? Os caras fez. Deve ser gringo, né? Os gringos safados. Cadê? Aí, ó. Os locais aqui, tudo sem porta. Ó, aqui tinha a porta que eu raidei, né? Mas já sei o que aconteceu, galera. Como ele estava... Vou dar uma olhada pro lado de fora aqui, pra mim saber mais ou menos onde que tá o loot, troca. E não errar também, né, galera. Ficar gastando o loot de raid à toa, né? Eu creio que com esse loot que eu posso raidar em várias outras bases também, né? Beleza, vai estar lá naquela porta mesmo, galera. Que lá é o fundo da base, então não tem outro lugar, ó. Aí, ó. Aqui à frente. Essa porta é onde entra pra base. E aqui, ó. Nessa... Nessa... Nessa bancada é nessa porta. Ele é onde que vai pro loot. Então não tem outro lugar a não ser aqui, tá? Eu espero que só tenha essa porta também, né? Então bem, se você não for inscrito no canal, já se inscreve com a Tinovski. E deixa o seu like. E comenta no vídeo qual vai ter o maior prazer do mundo de responder cada um de vocês, tá bom? Bom, troca, eu tô pensando em começar a fazer também a live de Rússio, tá? É, de Rússio, tá, galera? No outro canal lá de lives. Pra quem não for inscrito no outro canal também, já se inscreve bem. Que lá vai começar a ter live de Rússio em Gord, tá, troca? Daí eu começo a fazer... Pegar o melhor espaço da live e trazer pra vocês, galera. Pra nunca deixar sem vídeo aí na parte da manhã e da tarde, tá? Em junho ou julho, galera, eu vou viajar, como eu tinha falado já pra vocês. Vou viajar a passeio mesmo da Aldabinel. Já vou raicar logo aqui. Colocar uma portinha ali. E esperar um pouquinho, galera, que essas coisas quando começam a pegar fogo assim, ele continua dando dano, tá? Aí você não fica gastando o lute à toa. Mas já quebrou também. Beleza. Agora dá pra colocar o gabinel? Dá. Pronto, a base é nossa, bem. Vamos escolher um local bom de colocar o gabinete aqui, né, galera? Aqui, ó. Colocar bem aqui nesse cantinho. Calma aí. Aqui... Adeu, beleza. Pronto, a base é nossa. Agora vamos colocar uma porta ali. Tomar cuidado pra ver se a gente não toma o famoso counter-hide. Não é bem. Mas é que é meio difícil, galera. Tem 25 pessoas só no servidor. E o servidor é pra 150 pessoas. Então tá bem... Dificilmente eu vou encontrar alguém aqui, né? Beleza. Não tem material. Não tem ferro no gabinete. Não tem ferro na mochila. Não dá pra fabricar a porta de ferro, né? Mas vamos ver. Eu acho que dá pra fabricar a porta de metal, galera. Se achar a engrenagem. Pegar o luxo do gabinel. Nossa, 440 de metal de alta, próprio. Olha isso. Só de combustível. O que vai dar pra fazer com essa gordura? Meu, do itens. Cadê? Não, não. Cadê? Armas, munição, elétrica, outros. Não. Comum. Aqui, ó. Combustível. Cadê? Aqui. Nossa, já vai dar 1k de combustível. Olha lá, ó. 1k e 61 de combustível, galera. Nossa senhora, é muito bom isso aqui, tropa. O silenciador já quebrou. Joga fora. Beleza. Hum, vai dar, galera. Vou colocar o outro negócio aqui, ó. Aí eu coloco outra porta de madeira, pelo menos. Mas é complicado, tropa. O porta de madeira, o cara vem aqui e dá 2x e já quebra. Deixa eu ver. Ah, porta de metal na mochila do Platinovski. Meu amigo, muito obrigado, Platina. Tamo junto a nós, bem. É, eu já sei o que aconteceu com esses caras aqui, ó. Eles entraram de madrugada pra fazer a base, aí bateu o sono neles, fez o quê? Só fez a base rapidinho, colocou as portas mais ou menos ali e já correu pra raidar. Quer dizer, correu pra dormir, né, bem? Isso agora vai acordar na praia, né, tropa? Dormiu na base e acordou na praia. É assim que funciona com o Alpha, bem. Pronto. Beleza. Cadê? Vamos dar uma olhada nas caixas de luxo agora aqui. E espero que tenha alguma coisa boa, né, galera? Meu, a minha é a bazuca. Nossa, 100 de explosivo, galera. Vamos fazer mais 4 C4. 4 coisas de 1, 5 C4, ó. Mas eu vou fazer tudo de rock isso daí, ó. Vou raidar uma base na base da bazuca, galera. Vou raidar uma base na base da bazuca. É, aí sim, combinou. Deu certinho. A KM é uma arma muito boa, porém, pra quem sabe jogar, né, galera? Eu odeio essa arma, pra mim é um lixo. Uma porcaria. Você atira no dedo do pé, você vai acertar lá no dedo do pé de quem tá no céu lá, né? Porque só, meu Deus do céu. Que arma ruim, galera. Arma ruim. Tem a LR-300, ó. Que é a única arma de alto calibre que eu consigo atirar com elas, tá? Ó, aqui, ó. Mais 6 bomba óleo. Escada. Esse aqui joga fora, joga fora. Vou jogar tudo fora esse aqui. Vou pegar só o luxo. Opa, mais 3 negócio de chamar drop. Vou jogar tudo fora mesmo. Vou pegar só o luxo de raio. Porque não adianta ficar guardando essas outras coisas dentro da base, galera. Porque o servidor vai ser wipeado amanhã. Vai ser... Vai dar wipe no servidor amanhã, né? Então não vai adiantar ficar guardando luz, essas coisas, não. Vai dar wipe geral. Então vai sumir fórmula, vai sumir base, vai sumir tudo que você tem. Ó, a caminha deles. Vou escrever aqui, ó. Praia. Calma aí. Calma aí aqui. Eu vou escrever praia na cama dele. Escrever o casa. Casa, caramba. Casa na praia, bem. Não, praia não. Vou escrever casa da praia. Ou casa na praia, né? Casa é na praia. Pronto. Beleza. Vai ficar brabo, né, galera? Vai fazer o quê? Bom, galera, então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu e foi! Amanhã tem vídeo, né? Parta.